Guia completo de todas as vocações e classes aqui de Dragon's Dogma. Eu vou mostrar pra vocês todos os pontos positivos e negativos de cada classe, pra você entender como que cada uma funciona e quais são os benefícios, ok? Uma coisa que vocês devem saber é que nenhuma classe necessariamente é ruim em Dragon's Dogma. O que muda é que tem classes que são mais difíceis de você se adaptar. Bom, uma coisa legal que a gente deve saber antes de mostrar as classes é o seguinte. O jogo possui 200 níveis, ok? Ok. Nesses 200 níveis, cada nível que você upa com uma classe equipada, ele vai upar ou força ou magia. Se você tiver com uma classe corpo a corpo de dano físico, ele vai upar sua força. Se você tiver com uma classe mágica, ele vai upar, obviamente, o seu dano mágico total do personagem. Então o que eu recomendo que você faça? Se você pretende lá no late game ter um mago ou um arqueiro mágico muito poderoso, recomendo você passar todos esses 200 níveis de mago se você quiser maximizar o dano dele no final do jogo. Mesma coisa que se você quiser montar um arqueiro com muito dano ou um guerreiro com muito dano, jogar com uma classe totalmente corpo a corpo até o nível 200 desde o início do jogo. Isso vai mudar muito o meu dano no final? Não. Você vai ficar com mais dano. Isso é mais pra quem gosta de maximizar a personagem e ter o dano máximo de tudo. Não vai atrapalhar você dar hit kill e você dar um dano massivo nos inimigos no final. Só vai mudar, logicamente, um pouco esse dano máximo no final. Só pra deixar claro essa parte aqui. A primeira classe que a gente tem contado no jogo é a Fighter, que é uma classe que quando a gente upa ela, a gente ganha várias passivas. Uma delas é a Vermence, que é uma das melhores, que aumenta o nosso dano de força do jogo. Lembrando, pessoal, todas as classes têm passivas específicas que liberam conforme você upa elas. E depois que você upa e libera essas skills, essas passivas, você pode equipar em todas as outras classes. Só pra deixar claro pra vocês. E bom, o Fighter é uma classe bem interessante, é uma classe simples. Ela tem uma habilidade de final chamada Dragon Mall, que é esse corte que ele dá pra todo lado, que é bem legal de se jogar. Mas, no geral, não tem muito segredo a classe Fighter. Você vai bater, você vai correr, você vai ficar no chão. É uma classe totalmente corpo a corpo. Obviamente que o ponto negativo da classe Fighter é contra inimigos voadores, que a pior coisa nesse jogo são os inimigos voadores. E você vai depender de que seus pawns lutem com eles por você. E também contra inimigos mágicos, tá? Mas, no geral, o dano dela é bem satisfatório, quando você pega as armas mais fortes e as habilidades posteriores, conforme você vai upando. Então, é uma classe que vale a pena você brincar com ela por um tempo, se você quiser. A segunda classe que a gente tem acesso no jogo é a Strider, que é uma mistura de corpo a corpo com longa distância. Ela tem uma habilidade chamada Eminence, que ela aumenta o dano quando a gente pula. Então, é bom a gente liberar essa habilidade, principalmente para as outras classes, nessa passiva. E, bom, o que dizer do Arqueiro nesse jogo? O Arqueiro, em geral, em Dragon's Dogma, é uma classe muito apelona. Primeiramente, porque ela tem várias habilidades que atiram várias flechas ao mesmo tempo. Aqui, no caso do Strider, a gente tem essa que atira cinco flechas ao mesmo tempo. E, se você combar isso com flechas explosivas, isso você derrete, basicamente, qualquer inimigo dentro do game. Isso aí, sem mais nem menos. Então, por isso que classes de longa distância, principalmente de arco, são muito a pesa aqui nesse jogo contra inimigos voadores no geral. Ela também tem a Adaga, que tem um dano considerável. Então, dá para você se manter de perto quando precisar lutar contra os inimigos. É uma classe que se limita um pouco a essas duas coisas. Você não vai ter dano mágico. Você não vai poder lutar contra inimigos que tenham muita resistência a dano físico. Mas, no geral, só por ter o arco, já é apelão demais. Aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem que, quando você usa flecha explosiva, você faz esse estrago aqui. Então, é quebradíssimo. Quebradíssimo demais, cara. Você dá muito, muito dano. Então, vale a pena também você jogar com o Strider. Para mim, é uma das melhores classes também. A gente tem um terceiro aqui. A gente tem a Mago Normal, que a gente libera como passiva Atuniment, que aumenta a nossa magia geral. E também Focus at Bolt. Essa habilidade, vocês vão ver o quanto que ela é apelona. O Mago, em geral, em Dragon's Dogma, é uma classe muito grandiosa. Então, você dá muito dano de vários elementos, de magia, de gelo. Você tem várias habilidades que você invoca. Tempestade, você invoca. Terremoto, principalmente com o Sorcerer, invoca pedras de gelo, o que é muito legal e dá um dano considerável. Porém, o Mago, ele é uma classe que você tem que saber se posicionar, porque demora muito para você castar as magias. Dá para você, inclusive, com o Mago, invocar um chicote de raio, que é bem legal para suprir essa necessidade de precisar atacar inimigos mais próximos para eles não ficarem te empurrando. Mas a melhor habilidade do Mago, em geral, é a Focus at Bolt. Por quê? Você tem as habilidades de afinidade dentro do jogo, onde você consegue bufar o seu próprio cajado. E quando você faz isso, principalmente com a afinidade de Holy, você consegue segurar esse ataque básico do cajado, e vocês podem ver que o cajado carrega, e quando você pula com o Focus at Bolt, ele solta essas bolinhas no ar. E ela vai direto para o inimigo, e, cara, tirou 5 barras de vida do inimigo aqui, da Peter Black Island, o que é excelente. Então, o Focus at Bolt acaba suprindo essa falta de agilidade do Mago no geral, tá? Então, acaba ficando mais gostoso de jogar dessa forma, né? Então, você vai aprendendo a usar, lembrando que você tem que segurar o ataque fraco para o cajado formar essa bolinha carregando aí, e depois você pula e solta, e ele vai soltar esse raio de magias de sagrada, né? No caso. E a próxima classe é a Warrior. Warrior, obviamente, é uma classe de dano físico, e a gente tem várias passivas que a gente libera ou para ele, como o Bastião, que diminui o dano que a gente leva, a Cloach, que aumenta a nossa força, a gente tem também a habilidade Impact, que aumenta o dano de nocaute nos inimigos, o que é muito bom, ferocidade, que aumenta a letalidade das Core Skills, e bom, no geral, o Warrior é legal, porém, o seu gameplay com ele vai ser pular e ataque pesado, pular e ataque fraco, porque todas as habilidades dele são meio ruins, assim, no geral, tá? Então, é meio difícil você utilizar elas, porque elas não são muito precisas, tá? Então, o seu gameplay com o Warrior vai ser basicamente isso, você vai pular e vai atacar, pular e atacar o tempo todo. Você tem no final, quando a gente libera, no final, o Arc of Deliverance, que é essa habilidade que você demorou uma semana para carregar, e quando pega de jeito no inimigo, dá um dano altíssimo, é muito bom, porém, é aquele negócio, é uma classe que você tem que se adaptar, porque é uma classe extremamente lenta dentro do jogo. Então, no final das contas, o Warrior é bem basicão, assim. A gente tem também a Ranger, que é uma das melhores classes e vocações do jogo. Cara, o dano disso aqui é absurdo, você tem a habilidade que é de atirar 10 flechas ao mesmo tempo, o que é muito melhor que 5 lá do Strider, né? Então, juntando isso com armas, com balas explosivas, com flechas explosivas, né? Isso aqui, literalmente, você consegue derrotar qualquer inimigo do jogo, que não seja mágico, que não tenha resistência a dano físico, em basicamente 2 segundos. Então, é muito, muito roubado no geral, tá? Então, você vai derreter, e limpar áreas com muita tranquilidade, com a classe Ranger, tá? Então, como vocês podem ver, estou enfrentando aqui o Dragão, e mesmo sem buff, sem nada, sem bala explosiva, sem flecha explosiva, o dano é bem considerável, e é bem satisfatório para nós. Então, vale muito a pena você jogar, né? Essa de longe, disparado, é uma das classes mais legais de se jogar, dentro de Dragon's Dog. Ela não tem muito ponto negativo, a não ser, como eu disse, contra inimigos que tenham resistência total, a dano físico, né? Então, tirando isso, não tem nenhum outro ponto negativo dela, não. E, bom, a próxima classe, é a Sorcerer, que é a versão do mago superior ali, que a gente tem uma habilidade que aumenta mais ainda o nosso dano mágico, a gente tem essa aqui, que diminui o dano mágico que a gente recebe, e também, essa aqui, aumenta a velocidade de castação de skills, né? O que é muito bom também. E, bom, o que falar dessa aqui? Ela é basicamente o mago que eu mostrei aqui, só que muito mais poderoso, ele invoca terremoto, ele vai invocar redemoinho, né? Como vocês vão ver aí de fundo, eles vão invocar, dá pra você virar uma bola de raio, e sair andando pelo mapa, eletrocutando todo mundo, né? Então, ela basicamente tem um dano poderosíssimo, baseado nisso. Mas, mais uma vez, como eu disse, o mago, você tem que saber se posicionar, porque senão, você fica lá no meio, tentando castar as magias, e os bichos ficam dando tapa em você o tempo inteiro, e você não consegue bater, né? Esse é o chato do mago desse jogo. Por mais que seja grandioso, seja poderoso, ele tem esse ponto extremamente negativo, de você não conseguir castar as magias direito. Bom, a gente tem aqui o cavaleiro místico, que é uma classe bem interessante no jogo, ela vai se basear em você buffar o escudo do cavaleiro místico, defender, e você, quando o inimigo atacar você, ele vai sofrer esse dano elemental, o que é bem legal também. No geral, é uma classe meio difícil de se adaptar, tá? Porque é uma classe que você depende um pouco de... Você tem a demora de castação do mago, você tem que se posicionar com o escudo certinho, você tem esse Great Cannon, que é uma habilidade dele, e que se você bater nisso, solta um monte de bolas de magia. É legal, mas é difícil de se adaptar com ela, porque você precisa, mais uma vez, se posicionar bem, né? Porque você meio que tem que posicionar o Great Cannon num lugar onde pegam os inimigos todos. Se você não fazer isso, você vai errar e vai ter que castar a magia de novo, etc. Esse é o único problema. Mas, no geral, é uma classe bem divertida. Bom, aqui tem uma das classes com o maior dano do jogo, que é a Assassino, tá? A gente tem várias habilidades passivas que a gente libera com ela, que aumenta bastante o nosso dano, como a autonomia, a Bloodlust, que aumenta o dano sozinho, e a Bloodlust aumenta o dano de noite. E, bom, a gente pode ficar invisível com o Assassino, o que é bem legal pra gente passar pelos inimigos, porém isso vai comendo uma estamina gigantesca. E o mais legal é a Master Full Kill, que você pode dar um contra-ataque nos inimigos, que você usa a Skill, e quando você acerta o Time, você pula no pescoço dele, dá um dano massivo nele. Isso é muito legal, pra você não precisar do posicionamento em si. Você só se preocupa em defender na hora certinha, o que é muito, muito bacana aqui pra Assassino no geral. Então, se basicamente você está procurando uma classe corpo a corpo com o maior dano possível, Assassino é a classe que você está buscando, tá? Não é tão difícil de se adaptar assim com ela, tá? Só é aquele negócio, né? Vai ser ponto negativo contra os inimigos que voam no geral no jogo, ok? Agora a gente tem a última classe, que é a minha favorita, que é a Magic Arker. A Magic Arker é aquele negócio, você vai ter um arco mágico, que você vai soltar a magia à distância com um dano absurdo, sem ter aquela demora de castação do mago normal. Você vai ter todos os elementos de todas as fraquezas dos inimigos, dano alto, dano corpo a corpo com dano físico, né? Porque ele mescla com dano físico também. E pra mim, uma das melhores habilidades é a Ricochete Hunter, que você taca na parede numa área fechada, e você ricocheteia e elimina todos os inimigos ali da área de forma tranquila, tá? Então pra mim, essa de longe é a classe que se você quer jogar com ela, é a classe que vai dar menos trabalho pra você lidar com a maioria dos inimigos, tá? Porque você tem o corpo a corpo das adagas, né? Que você, se precisar, você usa. E você tem a magia do mago sem precisar ter aquela demora. Você tem o dano massivo, você tem tudo. Você não precisa de flash explosiva pra dar aquele dano todo do próprio Ranger. Então é uma classe extremamente equilibrada. e gostosa de se jogar, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Escreva aí embaixo qual a classe que você gosta mais de jogar. Tamo junto, até a próxima, valeu!